A gente fez uma transformação na Tatiane. A Tatiane mandou uma mensagem pra gente. Você pode mandar através do nosso WhatsApp, que é 999-3366, ligar no 33231647, ou mandar e-mail no vitrinelondrina.com.br se você também quer uma transformação. Pintar o cabelo, fazer uma maquiagem maravilhosa, fazer suas unhas, suas mãos. A Tatiane já foi loira, já foi morena, já foi ruiva, já teve cabelo curto, comprido. Aí ela falou assim, cansei, quero um profissional de qualidade pra cuidar de mim. Mandou uma mensagem, a gente atendeu e a gente foi fazer a transformação nela. Dá uma olhada como é que a Tati estava e como que ela ficou depois da transformação. Roda aí. Meu nome é Tatiane Santos de Almeida, 27 anos. Meu cabelo e essas gordurinhas que tem aqui. Isso me incomoda muito. Já fiz várias progressivas, já pintei de marrom, já pintei de chocolate, pintei de várias cores no meu cabelo. Ô, Gino, o cabelo da Tati está precisando de um help mesmo. O cabelo da Tati, ele teve um choque térmico, ele quebrou, ele está todo quebrado as pontas dele. Então, o que a gente vai fazer, Lu, para melhorar esse cabelo? Escurecer esse cabelo e cortar. Cortar pelo menos os quatro dedos desse cabelo. A Tati falou que gosta de ser loira, mas passar uma tinta loira aqui... Passar uma tinta loira, eu vou fazer luzes nesse cabelo, vou sentar, ó, como que ele está todo danificado as pontas, Lu, não tem como. A gente, como médico de cabelo, a gente não pode estragar mais o cabelo. Médico de cabelo, adorei isso. E o corte? O corte, a gente vai tirar os quatro dedos e dar uma leveza nele nessa frente. Vamos crescer, vamos mudar. O cinza escuro, o cinza claro e o nude. Está usando bastante e vai estourar nesse outono e inverno. Eu deixei na mão para a manicure escureira, enchei nas mãos dela. Então, eu estou na dúvida, não sei se eu vou passar esse azul ou esse marrom escuro. A maquiagem, eu também não sei. Eu gosto de... Eu gosto de ir mais escuro, sabe? Para parecer mesmo, eu gosto de ser destaque. Na Tati, eu vou fazer uma maquiagem mais elaborada. Ela gosta de uma maquiagem mais carregada, então eu vou fazer um olho nela mais escuro. E pelo que eu vi também, a Tati, ela tem bastante sardas no rosto, né? Como ela quer uma maquiagem mais elaborada, eu vou esconder um pouco essas sardas dela. Vou fazer uma iluminação no rosto dela, que ela tem um rosto meio redondinho. Vou dar uma afinadinha também. E vou fazer... E vou passar um batom cremoso, que é o que está em alta agora, são os batons cremosos. É, é para parecer mesmo, para chegar chegando nos lugares. Lu, me dá um help. Mulher, nunca deixe de cuidar do seu cabelo. O seu cabelo é tudo. O seu cabelo é tudo. Tati, você rejuvenesceu mais morena. Você não achou, Nuceia? Ficou linda, morena, né? Às vezes você fica insistindo aí no cabelo loiro, 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 vai estragando o seu cabelo. Olha que lindo que ficou o cabelo mais escuro para a Tati. Olha a diferença. Arrasou, ficou linda, ficou ótimo. Hidratou o cabelo. Não é não, Rosane? Ficou muito linda. Tati, um beijo para você, tá bom? Um beijo também para a Gino Biage e toda a equipe dele. Olha que cuidaram da Tati com todo carinho. Se você quer uma transformação, é só ligar para a gente, mandar um e-mail, como eu falei agora há pouco, tá bom?